Olá, tudo bem com vocês? Terceiro ano. Vamos que vamos, ó, hoje já é sexta-feira e chegamos novamente no finalzinho de semana, né? Gostoso, né? Vamos para nossas aulas, então. Hoje nós vamos usar em português a apostila, então já peguem a apostila, tá? Vamos ter também a vamos trabalhar e a caligrafia, ok? Então já vão pegando aí. A Pro vai ler o texto para vocês da página 188 da apostila, ok? E vocês acompanhem aí, então página 188, ok, turminha? Viagem fotográfica. Exposição revela a natureza exuberante e lugares pouco explorados. Às vezes a gente nem nota, mas a natureza parece cada vez ter menos espaço nos ambientes urbanos. A maioria das cidades é formada por prédios, ruas cheias de carros e ônibus lotados, mas ainda existe lugar para a natureza neste mundo dominado pelos tons acinzentados. Prova disso está na exposição Gênesis, do fotógrafo Sebastião Salgado, que passou oito anos viajando pelo mundo e registrando imagens de vários lugares. A ideia do fotógrafo é mostrar ambientes que ainda não foram influenciados pela vida moderna e para isso ele viajou a mais de 30 locais do mundo e fotografou montanhas, desertos, florestas, tribos, aldeias e animais. A viagem resultou em um livro com centenas de fotografias. Dessas, 245 foram transformadas em uma interessante exposição que se divide em cinco sessões. Planeta Azul, Santuário, África, Terras do Norte, Amazônia e Pantanal. Ficou curioso para conhecer a exposição? Então, esse texto, turminha, é um texto retirado da revista Ciência Hoje das Crianças. E está disponível aí, tem o endereço aqui para vocês, tá? Se vocês tiverem curiosidade, aqui está o endereço eletrônico, aí vocês acessem lá para ver, quem sabe tem aí as imagens, né, desse texto, né? Então, esse texto, turminha, é um texto um pouquinho diferente, ele relata, né, a descrição aí de uma matéria de um site, né? Então, turminha, é um site de revista, né, que chama Ciência Hoje. Então, é um tipo de texto diferente, é um texto que relata ali, descreve, ou seja, descreve ali o conteúdo que tem num site, no caso aqui, o site da revista Ciência Hoje, ok? Página 189, brincando com o texto. Então, nós temos aí seis exercícios para vocês estarem fazendo de homework. A PRO vai pedir uma coisinha para vocês, prestar mais atenção na hora que for fazer as leituras e interpretação de texto, porque a PRO tem recebido atividades praticamente todas erradas de leitura e interpretação de texto, ok, turminha? Leitura e interpretação de texto tem que ser algo com calma, devagar, devagar, não adianta vocês fazerem com pressa que vão fazer errado, a PRO vai mandar corrigir, aí vocês vão acontecer o quê? Vai ter dois trabalhos, tá? Faz errado, vai ter que apagar e fazer novamente. Então, vamos a partir de hoje, dessa chamada que a PRO está dando aqui na aula, a partir de hoje, começar a prestar atenção nas perguntas e ler o texto para entender o que está acontecendo ali e responder de forma correta, porque eu tenho recebido muitas atividades, quando não estão erradas, estão incompletas as respostas. Então, a partir de hoje, turminha, vamos aí ter mais responsabilidade, ter mais atenção na hora de fazermos as atividades. A PRO entende, vocês estão cansados, assim como a PRO também está, mas infelizmente, nós vamos terminar o ano dessa maneira e nós temos que encerrar essa postila, dar conta aqui do conteúdo, tá? E é preciso que vocês trabalhem de forma correta, com atenção, porque o ano que vem, tudo isso que vocês estão vendo aqui, o ano que vem, vocês vão ver novamente, só que um pouquinho mais difícil, ok? Então, vamos fazer com capricho, com atenção, principalmente, essas atividades. Estamos combinados, então? Tá jóia. Então, primeiro exercício, ligue as palavras ao sentido delas no texto. Então, nós temos aí a primeira coluna, sessão, urbano, exuberante e explorado. O que quer dizer sessão? É cheio de, cheio de, rico, ou é percorrido, ou é conhecido, ou é parte, divisão, ou é relativo à cidade? Então, vocês vão ligar aí o significado delas, o sentido, aliás. Depois, qual é o título do texto? Então, título do texto, olha aqui na página 188, como chama esse título, ok? Lembrando que um título começa essa primeira letra, maiúscula. Estou recebendo também atividades sem as primeiras letras maiúsculas aí da frase, tá? Três, de acordo de onde o texto foi retirado. Então, esse texto aqui foi retirado de onde? Aqui embaixo do texto, no finalzinho dos textos nossos, da nossa postura, sempre tem o livro ou a revista de onde foi retirado. Então, copia aqui, olha direitinho e responde a perguntinha aí de forma correta. Sobre o que é o texto? O que que relata nesse texto? O que descreve nesse texto, turminha? Hum? Então, vocês vão ver aí e responder certinho, tá? Depois, quantos anos o fotógrafo passou viajando pelo mundo? Então, essa informação está onde? Aqui no texto. Tem aluno que está simplesmente chutando aí, nem lê o texto. Então, vamos fazer certinho, ok? E a última, como foi, como a exposição foi dividida? Também tem aqui no texto. Então, turminha, leitura e interpretação de texto, o nome mesmo já diz, leitura para interpretar o texto, ou seja, ler o texto com calma para interpretar, responder as questões. Então, façamos de forma correta a partir de hoje, ok? Turminha, 190 nós não iremos fazer por enquanto. Então, coloca, escreve assim, ó, não, no comecinho da página. Por enquanto, não vamos fazer. Então, pula. Depois, vamos para 191. Então, temos aí algumas atividades, revisão de gramática. A primeira, escreva o antônimo, ok? O que que é o antônimo mesmo? É o contrário, ok? Depois, classifique as palavras quanto ao número de sílabas e a tonicidade. Turminha, esse daqui são dois exercícios em um. Vocês vão classificar quanto ao número de sílabas. Quanto ao número de sílabas, como elas podem ser? Monossílabas, uma sílaba, discílabas, duas sílabas, trissílabas, três sílabas, policílabas, quatro sílabas ou mais, tá? E quanto à tonicidade? Elas podem ser oxítona, paroxítona e proparoxítona. Se a última sílaba for atônica, ela é oxítona. Se a penúltima sílaba for atônica, ela é paroxítona. E se a antepenúltima sílaba for atônica, ela é proparoxítona. Então, por exemplo, ó, o primeiro exercício aí, ó, príncipe. A letra A. Nós temos a palavrinha príncipe, ok? Então, tem o espacinho embaixo. Então, vocês vão classificar quanto à quantidade de sílabas. Então, ela tem uma, duas, três. Então, ela é trissílaba, certo? E ela é o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Última sílaba, última, penúltima, antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. Pro-pa-ro-xítona. Então, é assim que é para fazer o exercício. Classificar contra o número de sílabas e contra a tonicidade. E o três. Reescreva as frases e coloque o acento agudo, acento circunflexo e til onde for necessário. Então, nós temos aí duas frases. Vocês vão reescrever, corrigindo e colocando esses acentos quando for necessário, ok? Página 192. Temos aí mais quatro exercícios. O número quatro. Complete as palavras com seu cedilha. Depois, complete as frases com o substantivo correspondente. Letra A. Quem é rico tem riqueza. Quem é inteligente tem o quê? Inteligência. Quem é triste tem? E quem é alegre tem o quê? Tá? Então, vocês vão completar aí. Seis. Complete com o que se pede nos parentes. Letra A. Soldados. Está pedindo coletivo. Qual que é o coletivo de soldados? Depois, a letra B. Fruta. Nome do encontro destacado. Então, nós temos aí o F e o R. Ah, ele está em destaque, em negrito. Esse encontro destacado, ele é o quê? Como que ele é chamado? Depois, a letra C. Número. Sílaba tônica. D. P. O nome do acento. E. Administrador. Feminino de administrador. E o último exercício da página 192. Reescreva as frases afirmativas, transformando em interrogativo. Então, a letra A e B, elas são afirmativas. Vocês vão reescrevê-las, porém, transformando-as em interrogativo. Ok? Vamos lá. Turminha, homework, então, ficaram. As páginas. 189 da apostila. Ok? 189. 191. E as 192. Aí, teremos. Vamos trabalhar. Páginas 73 e 74. Ok? E caligrafia. Páginas 75 e 76. Homework. Três páginas da apostila. Uma delas tem apenas... Uma delas tem poucos exercícios. O vamos trabalhar, que é essa página aqui. Ok? Na verdade, é uma página só, porque é de atividade. Porque aqui é a leitura do texto. Vocês vão ler o texto para completar os exercícios atrás. E o caligrafia, turminha, é essa atividade aqui. Bem tranquilo. Diagrama e de palavras, para vocês completarem. Fácil, fácil, mole, mole. E depois, essa aqui. Ilustre os coletivos e copia-os nas pautas. Então, aqui nós temos o coletivo. Cacho é coletivo do quê? De uvas. Então, desenhe o cacho de uvas. Depois, ninhada é coletivo do quê? Vai desenhar aqui. Certo? E escrever também nas pautas aqui nas linhas. Ok, turminha? Turminha, português, então, somente isso. Ok? Até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau.